Fala galera, como é que vocês estão, hein? Tudo beleza? Vidinho aí no canal, dicas de monociclo elétrico. Bem galera, vamos... Hoje vamos no banco, escutando uma musiquinha. Olha o caminhãozão. Tá vazio o palco, tá? Nos bancos, fazer uns depósitos. Vamos pegar um pneuzinho novo aí. Vamos pegar um pneu novo pro nosso S14D. E logo, quem sabe, hein? Dá pra fazer um vídeo aí, trocando o pneu dessa bagaça aqui. Muita gente vai ter dúvida, com certeza. Muita gente vai ter dúvidas de como trocar o pneu dessa bagaça. Não é muito complicado. Porém, é chato. É chatinha, né? É muito parafuso. Mas vocês vão ver que não é difícil. O pneu do Kenda tá minha vida ainda, mas como a Eletris falou que talvez não venha a Kenda no próximo estoque. Então eu já vou adquirir o meu já, porque galera, se tiver a Kenda, pega que é muito bom, galera. Dura muito mais do que o CST e o Cheyeng, galera. Muito mais. Apesar que o CST e o Cheyeng é muito bom também. Porém, se vier o Kenda, pegue ele porque dura mais. Bem, recentemente estou no novo trampo. Estou vendendo maquininha de cartão agora, galera. É isso aí. Que não é a chama com a crise. E apesar que eu estou me dando bem, galera. Porque eu já era acostumado a vender ingresso, então eu só me adaptei. Mas as maquininhas de cartão são difíceis de vender, galera. Tem muita concorrência. Já tem os comércios tudo com maquininha já. Então é difícil você convencer os caras a trocar. Geralmente você vai conseguir vender para quem quer mais uma maquininha. Mas é isso aí, galera. Tinha um cara aí que perguntou... Esqueci o nome, desculpa aí, mas... Correria. Ele perguntou... Que o monociclo está puxando. Galera, quando você está na rua, a rua tem uma barriga. A rua não é reta, ela tem uma barriga. Então o que acontece? Eu já expliquei isso aí num vídeo, mas como tem gente chegando no canal, não lembro que vídeo que eu expliquei isso aí. Porque eu não coloquei o título específico disso aí. Mas quando você pega a barriga da rua, a sua perna está assim, está reta no mundo. Você vai ter que inclinar um joelho a mais e o outro esticar. Uma perna você inclina, dobra-la um pouco e a outra você estica. Daí você vai nivelar e vai deixar o monociclo com o pneu reto. Entendeu? Ó, aqui. Eu estou com a perna reta aqui. Aí o monociclo está jogando. Então o que eu vou fazer? Eu vou inclinar mais essa perna. Eu dobrar ela. Daí o monociclo, ele vai ficar reto. Então, ó. Eu faço isso, ele fica reto. Então o que eu faço? Ai, curto. Para aí, ó. Aí o que eu faço? Eu inclino mais esse ou mais esse. Para o monociclo ficar reto. Então, você tem que fazer isso principalmente aqui, ó. Você pega essa barriga da rua. Você tem que fazer isso. Porque senão o monociclo vai ficar puxando mesmo. Ele puxa. Então, para você conseguir se livrar desse negócio, que ele vai puxar, você faz isso. Você dobra um pouco um joelho e estica mais o outro. E daí, você consegue corrigir isso aí. E tem os wobbles também, né? Os wobbles, quando dá o wobble, você estica as duas pernas, que ele para. Ou você estica uma perna inteira e deixa a outra flexionada, que ele para também. É o único jeito de parar o wobble. É quando ele começa a chacoalhar, assim, né? Dá mal de parte isso no monociclo. Bem, mas a dica é essa aí, galera. Porque teve um cara, eu não sei quem, está na dúvida. E comprou recentemente o KS14T. É um ótimo mono, hein? Para você começar. Mas logo, logo, você vai ver que vai faltar velocidade. Vai faltar autonomia. Mas para começar, ele é muito bom. Ele é um mono caro. Apesar que todos os monociclos são caros. Bem, agora precisamos ir aqui no banco. E eu já volto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.